Pois é, Chico Corinto e você que acompanha o programa Na Mira da TV, realmente uma bicicleta que está avaliada em aproximadamente 3 mil reais. É isso mesmo, alto valor e ela foi furtada na manhã do último domingo por volta das 8 horas e 30 minutos da rua Miguel Ata, no centro de Pedreiras. Segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, o proprietário que foi identificado pelo senhor Esdras, que é conhecido também por Corró, ele é o proprietário das Soares Motopeças. E segundo informações, ele chegou do mercado central com umas compras e estacionou a bicicleta em frente a sua residência apenas para deixar as compras dentro da casa e ao retornar não encontrou mais a bicicleta. O sistema de câmera de monitoramento flagrou o momento em que um elemento pegou a bicicleta. É esta que você está vendo aí nas imagens, uma bicicleta modelo Renault Speed, avaliada, como eu já falei, em aproximadamente 3 mil reais. E o proprietário pede a quem souber do paradeiro dessa bicicleta que informe ou a polícia militar, ou a polícia civil, ou até mesmo ele, através do celular 988-21-0604. Ele disse que vai dar uma recompensa para quem der informações verídicas a respeito desta bicicleta, avaliada em aproximadamente 3 mil reais. E aí E aí E aí